Olá pessoal, Aureliano aqui mais uma vez, Stephanie aqui, tudo bem com vocês? Cara, estamos aqui pra falar pra vocês que tá feio o negócio, entendeu? O negócio tá feio. Como vocês podem ver aqui atrás de nós, vou dar um giro aqui rapidinho pra vocês verem. Gente, não é o pôr do sol, entendeu? Isso daqui, não é o pôr do sol. Infelizmente. Infelizmente, esse amarelo, esse céu amarelo, não é o pôr do sol. Porque agora são 10h30. Isso, 10h30, quase 11h da manhã e é o seguinte, cara. Esse céu amarelo, são por causa das fumaças, das queimadas que tá tendo aqui nos Estados Unidos, entendeu? E queremos passar isso pra vocês que, mano... E por causa que tá tendo muitos incêndios, né, em toda parte dos Estados Unidos, é uma época, né, que geralmente acontece isso, que é muito calor. Então, existe muitos incêndios florestais e a qualidade do ar acaba sendo, ficando muito péssima. Então, existem muitos alertas, né, dependendo de onde você está, que é muito ruim ficar fazendo atividades, né, outside, atividades ao ar livre. Correr, fazer uma caminhada, então, chega notificação no celular falando que não, o tempo não está bom, o clima, o ar não está bom para você ficar do lado de fora. Agora, estamos aqui fora para fazer o vídeo pra vocês aí, beleza, mas estamos com máscara também, entendeu? Geralmente, pra quem é muito sensível, mas claro, é bom sempre se precaver. Mas, isso assim, só pra deixar vocês mais tranquilos, enquanto a nós, assim, a gente tá bem, esses incêndios estão muito grandes e acaba espalhando a fumaça em uma grande área. Às vezes, o estado inteiro, né, na verdade, acontece isso, o estado inteiro tá cheio de fumaça. Então, porque está ocorrendo diversos incêndios em vários lugares, então, acaba acontecendo isso. Mas, a gente tá bem longe deles. Sim, estão longe dos incêndios, mas a fumaça vem até nós, estamos aí viajando e a fumaça vem até nós, por isso que esse céu, olha pra vocês verem, está preto. Parece que vai ser, parece que é umas 7, 8 horas da noite, entendeu? Mas são 10 e meia da manhã, cara, 10 e meia da manhã e olhamos no celular, no mapa, tudo tá desse jeito, o clima também tá desse jeito, na temperatura que o celular mostra, né? E, cara, tá horrível, tá horrível. A Stephanie estava tendo aula, né, do motorhome, aula de inglês. E, como é online, então, tem vários alunos ali, vários lugares diferentes. Todo mundo tá falando que está do mesmo jeito. A mulher falando que tava aparecendo que era as 9 horas da noite, entendeu? Porque aqui tá escurecendo tarde também, só que tá complicado, tá complicado, tá complicado. É triste, né? É ruim, cara. Mas, assim, os incêndios estão sendo bem controlados, 75% deles estão controlados pelos bombeiros. Então, eles estão tendo muito trabalho, mas, graças a Deus, tá sendo positivo, né? E a gente, né, só espera que esse clima, né, possa melhorar e tudo voltar ao normal e a gente ter uma qualidade melhor de ar. E, claro, ter as florestas aí de volta pra gente poder mostrar, viajar mais, mostrar lindas belezas nos vídeos pra vocês. Então, vamos aí esperar um pouco nessa fumaça, esses fogos aí, essas queimadas diminuírem, pra gente aproveitar mais, ver, porque se for numa montanha, você não vai apreciar a paisagem, porque está bem escuro, está feio, entendeu? Então, vamos aí ficar um pouco dentro de casa, editar os vídeos pra vocês e vai ter novidades aí, beleza? Corre no nosso Instagram também pra deixar o seu like, o seu comentário. E é isso daí, cara. Bebem água, usa máscara e se o tempo estiver ruim, fique em casa também, beleza? Creio que outros lugares também, vários lugares estão assim. E é isso aí, tamo junto e é nóis, passamos aqui só pra avisar pra vocês que estamos bem, estamos de boa, beleza? E se vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!